Então, olha só como é que tá ficando, gente, muito bonito, muito gostoso de fazer. Depois que a gente aprende a trabalhar com esse fio, então, fica muito gostoso de trabalhar. Então, o que que eu vou fazer aqui, olha, vim fazendo o meu motivo, tá? Fiz três correntinhas, e aqui, ó, bem no topo desse ponto alto, a gente vai unir com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, e vamos direto pro próximo bloquinho de dois pontos altos, e vamos fazer dois pontos altos. Olha como é que vai ficando, tá? Vai ficando uma diminuição desse lado de cá. E a gente vai seguir trabalhando com pontos altos e correntinhas de separação, até chegar nesse motivo, e eu volto com vocês mais uma vez. Cheguei aqui ao final, ó, já fiz as minhas três correntinhas, e aqui a gente vai trabalhar da seguinte forma, ó. Vou fazer quatro pontos altos. Duas correntinhas, quatro pontos altos no mesmo espaço. Três correntinhas, um ponto alto aqui no meinho, no topo dos três pontos altos, dos quatro pontos altos juntos. A gente vai fazer, então, um ponto alto. Três correntinhas. Três correntinhas, quatro pontos altos aqui nesse espaço. Duas correntinhas e quatro pontos altos. E aqui, olha, a gente vem direto nesse pontinho, tá? Direto no pontinho, no primeiro ponto alto, e faz um ponto alto. E vai pro próximo, e repetimos a mesma sequência até o final da carreira. Tá? Olha só como é que vai ficando. E a gente vai trabalhar nessa mesma sequência até o final da nossa carreira. Então, olha só, meus amores, o efeito que vai fazendo, né? Muito legal esse aqui. E agora, o que que a gente vai fazer? Ó, já tô na próxima carreira, e a gente vai trabalhar da seguinte forma. Já fiz três correntinhas. Vou vir aqui no topo deste ponto, e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas, e vou lá pro próximo bloquinho, no primeiro ponto, e vou fazer um ponto alto. E no próximo, um ponto alto e correntinha, tá? Então, a sequência aqui do início, vocês já entenderam. Vai ser sempre da mesma forma, e a gente vem trabalhando com pontos altos e correntinhas até o final. Quando eu chegar aqui, eu volto mais uma vez com vocês. Então, eu vim trabalhando, olha, já fiz as minhas três correntinhas. No motivo aqui, a gente vai trabalhar, então, quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. Ponto alto no espaço. Duas correntinhas, ponto alto. Três correntinhas e quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. Aqui no topo do ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Repetimos três correntinhas. Vamos fazer o mesmo processo que fizemos aqui. Quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Três correntinhas. Quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. E repetimos o mesmo processo aqui, ó. Fazendo ponto alto no primeiro ponto. E seguimos pro próximo bloquinho. Tá? E desta forma aqui, olha como é que tá ficando. A gente vai trabalhar na mesma sequência até o final da carreira. Cheguei aqui, olha, é o final da minha carreira. Já fiz minhas três correntinhas. E aqui, ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Subo três correntinhas e vou pro próximo bloquinho. Então, as próximas carreiras, esse processo aqui eu não vou fazer mais, tá? A gente... Não vou fazer mais junto com vocês. Vocês podem fazer sozinho o início. E eu só vou mostrar aqui o motivo, tá? Que vai mudando. Deixa eu mostrar aqui no lilás pra vocês, olha. O motivo, ele vai mudando um pouquinho. Mas é super fácil, tá? O que acontece aqui, a gente vai diminuindo até ficar com três pontinhos apenas. Então, isso aqui é simples, tá? É a sequência a mesma. O que vai mudar mesmo agora é o motivo aqui que a gente vai trabalhar diferente. Então, aqui eu vou seguir na mesma sequência. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Olha, vim trabalhando, já fiz as minhas três correntinhas. E aqui nesse espaço, a gente vai repetir o que fizemos aqui. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Três correntinhas. E aqui a gente vai fazer uma sequência de três bloquinhos de quatro pontos altos, tá? Exatamente como fizemos aqui embaixo. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Três correntinhas, aliás. E aqui eu repito a mesma coisa que eu fiz aqui. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Três correntinhas. E vamos lá fazer o mesmo processo. Tá? Então, a gente vai repetir a mesma coisa até o final da nossa carreira. Quero mostrar aqui pra vocês, olha. Como que tá ficando, tá? Então, tá ficando desta forma aqui. E eu vou trabalhar até o final da carreira. Depois, eu volto com vocês. Então, aqui, como eu falei pra vocês, né? Eu vim trabalhando toda a minha carreira e dei início aqui a minha folha, a diminuição, a mesma sequência. E aqui, no motivo, eu voltei com vocês. Também não tem mistério, tá? Depois que a gente fez as três correntinhas, aqui a gente vai fazer quatro pontos altos juntos. Três correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, três correntinhas e quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. Três correntinhas. E aqui, no meio, que é com ponto alto, duas correntinhas e ponto alto, tá? Três correntinhas de separação. E aqui, quatro pontos altos juntos. E assim, a gente vai repetir por todo o nosso motivo. Tá? Então, é só a repetição das sequências. E aí, no meio, que é com ponto alto, três correntinhas e quatro pontos altos juntos. E aí, no meio, que é com ponto alto, três correntinhas e quatro pontos altos juntos. E aí, no meio, que é com ponto alto, três correntinhas e quatro pontos altos juntos. E aqui, a gente vai dar sequência à nossa folhinha. E a gente vai repetir o mesmo processo até o final da nossa carreira. Então, aqui, ó, eu vim trabalhando por toda a minha carreira. Dei início aqui, como eu já falei pra vocês. Fiz aqui as três correntinhas. E aqui, a gente vai trabalhar fazendo quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Aqui, olha, a gente vai fazer... Eu vou fazer aqui três correntinhas. Aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, que é quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Três correntinhas. Olha, aqui neste pontinho do meio, a gente vai fazer a mesma sequência que nós fizemos aqui embaixo. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto bem no topo. Três correntinhas. E eu repito o mesmo processo de quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos aqui e aqui, tá? Três correntinhas de separação entre um motivo e outro. E depois, você pode seguir na sequência até o final. Vou fazer aqui, junto com vocês, essa sequência aqui. Três correntinhas. 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 Amém. E assim a gente vai trabalhando, então, até o final da nossa carreira. Então, já trabalhei aqui todo o contorno da minha carreira, já dei início aqui, olha, já tô com três bloquinhos de dois pontos altos, tá? Já tá desta forma aqui, já fiz as minhas três correntinhas. E agora, a gente vai fazer aqui a mesma sequência, olha, desta carreira aqui. Aqui são quatro pontos altos juntos. Três correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Três correntinhas, quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. Aqui você vai fazer quatro pontos altos juntos, o ponto V, quatro pontos altos juntos. Aqui você vai fazer o ponto V, tá? Eu vou fazendo aqui, junto com vocês, esse motivo, depois vocês conseguem fazer sozinhas, tá? Então, vamos lá. Tchau. Aqui a gente vai fazer, então, o ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto no mesmo espaço. Três correntinhas e seguimos na mesma sequência. E aí E aí E aí Tá? Então, a gente vai seguir fazendo a mesma coisa até o final. Olha só, meus amores, como é que tá ficando. Agora, a gente vai fazer a sequência aqui novamente. Aqui eu já dei início, como eu já mostrei pra vocês. Olha só como é que tá ficando a folha, tá? Tá? Ela vai dando esse formato aqui. Fica muito bonito. E eu já tô com dois pontos altos aqui. E um pontinho no início, tá? Aqui, gente, olha, não preciso nem fazer com vocês. Porque é simples. Vocês já tão fazendo, já devem tá craque. Porque a sequência é a mesma, tá? Aqui, eu fiz três correntinhas. Aqui, você vai fazer a mesma coisa que aqui embaixo. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Vai fazer três correntinhas de separação. Vai vir aqui, ó. Nesse aqui, vai repetir a mesma coisa. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Vai fazer três correntinhas de separação. E aqui, você vai fazer uma sequência de três bloquinhos de quatro pontos altos separados por duas correntinhas, tá? Então, são quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Vai fazer três correntinhas e vai repetir o que você fez aqui no comecinho. Vai repetir aqui. E aqui. Aqui, tá? Então, não tem mistério. Só seguir fazendo desta forma. Aqui, você vai seguir também diminuindo. Que aqui vai ficar com dois pontinhos. Dois bloquinhos de dois pontos altos, tá? E assim, você vai trabalhar toda essa carreira. Então, aqui, olha só. Eu vim trabalhando, tá? Normalmente, aqui, eu já tenho um bloquinho de dois pontos altos. Já comecei aqui. Então, a gente está na penúltima carreira, né? A gente vai fazer a penúltima carreira. A última, depois, é só um barradinho, um contorno na volta do nosso trabalho. E aqui, o que a gente vai fazer, ó? Vou fazer três correntinhas. E aqui, eu vou trabalhar quatro pontos altos juntos. Aqui, eu vou fazer o mesmo esqueminha do ponto V, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, então, aqui, a gente vai trabalhar agora esta carreira. Aonde a gente tem, ó. Aonde a gente tá fazendo aqui um ponto alto, depois, dois pontos altos. Três correntinhas. A gente vai fazer aqui os quatro pontos altos juntos. O ponto V, né? Três correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Três correntinhas. Os quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. E repete o mesmo processo em todos, em toda a volta aqui do nosso motivo, tá? Então, você vai fazer essa carreira, que é bem simples. Bem simples. Você vem fazendo já normalmente, tá? Você vai fazer os quatro pontos altos juntos. Três correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Três correntinhas. Os quatro pontos altos juntos. Vai repetir a mesma coisa aqui. Aqui, 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 e aqui, tá? Aqui vai fazer um ponto alto e dois pontos altos. Vai trabalhar toda essa carreira desta forma. Depois, no final, a gente retorna pra fazer o barradinho final. Então, já finalizei aqui a minha carreira. Fiz três correntinhas e uni com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho alto, tá? No topo do primeiro pontinho alto. Agora, a gente vai fazer três correntinhas. E aqui, olha, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Ponto alto. Três correntinhas. E ponto baixíssimo nas duas alcinhas da base. Fazendo um pontinho picô. Ponto alto, vamos repetindo, tá? Três correntinhas. Ponto baixíssimo. A gente vai repetir por seis vezes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E a gente finaliza com um ponto alto. Três correntinhas. E vamos pro próximo vezinho. E repetimos o mesmo pontinho. O mesmo motivo, tá? Não esquecendo de finalizar ele com um ponto alto. São seis pontinhos picô e um ponto alto no final. E três correntinhas de separação entre eles. Nós vamos trabalhar aqui, ó. Nesses pontinhos Vs, olha. Em todo o contorno do nosso centro de mesa. Tá bom? Então, bora lá. Então, aqui, olha. Finalizei a minha carreira. E eu vou unir aqui na primeira correntinha. Com um ponto baixíssimo. Posso arrematar e cortar o meu fio. Vou cortar assim, ó. Mais rente, ó. Porque a gente vai selar com um isqueiro. Até posso cortar mais. Senão vai ficar uma bola muito grande aqui, tá? Agora, você pega o isqueiro. Sempre na chama, ó. Tem duas chamas. A mais clarinha e a amarelinha. Você vai na chama mais azulzinha, né? Pra não ficar escuro. E tá pronto. Tá arrematado aqui o seu trabalho, tá? Cuida pra não se queimar. E agora, tá prontinho aqui a nossa toalhinha. Eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, meus amores, olha. O meu centrinho de mesa lilás. Sobrou, ó. Uma quantidade pequena aqui. Então, deu pra fazer nesse tamanho, né? 54 centímetros. Super econômico, super fácil de fazer. Dá pra lucrar uma graninha com esse centrinho de mesa. Eu vou mostrar aqui o verde, como é que ficou. Olha só, meus amores. É muito lindo esse verde. Aqui no... Na luz, não dá pra enxergar tão... Tão bem quanto é lindo esse verde. É um verde água. Mas eu vou deixar lá no meu Instagram as fotos pra vocês conferirem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.